Bom turma, começamos agora mais um fechamento de mercado, hoje abandonado, todo mundo quis cestar, então bora lá. Começando com as maiores altas em primeiro lugar, Alpa 4, sem muitas novidades, é o que a gente estava esperando ou deveriam estar. Tentamos romper a região dos 10 e 40, não conseguimos, mas já fomos inclusive testar a região de demanda vendedora. Esse pavio que deixou é muito feio, muito feio. Então vamos aguardar ver se ela vai voltar para a região dos 8 e 50, porque eu não estranharia disso acontecer. Tá bom? É muita força vendedora que entrou aqui. Ah Patrick, mas os 9 e 40 é suporte? É, mas diante dessa pressão que entrou e jogou o ativo 6.4% para baixo, é perigoso, tá? O cenário ficou um pouco estranho. Passando para a segunda maior alta, Alus, que se eu não me engano é a antiga Alus 3. Bom, eu venho comentando dela aqui, tá? A gente está aguardando um teste aqui na região dos 18 reais. Patrick, mas não foi lá, né? Bom, vamos ver se a gente pode ter visto uma manipulaçãozinha nesse fundo gráfico diário. Opa, podemos estar vendo sim, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que quem quer comprar, podemos acreditar que a região de 9 e 30, 19 e 30, 19 e 80, seja um fundo, tá bom? Quando que esse cenário vai se confirmar? Quando a gente tiver o rompimento dos 23 com 17. Porque a gente vai estar tendo algo mais ou menos com isso daqui, tá? Tá? Já que a gente está na brincadeira, né? Vamos lá. Arma na cabeça, alço aí. Compra ou vende? Compro. Beleza? Bom, passando agora... Mas lembrando, não estou com arma na cabeça. Passando agora para Rail 3, Rumo. Bom, Rumo está numa região de suporte e a gente pode dizer que faz sentido ela segurar aqui. O problema dela não segurar aqui é que a gente tem um espaço muito grande para baixo na região dos 17, ok? Então, novamente, arma na cabeça, compro ou vendo? Compro com o stop 5%, 6% para baixo. Em que momento que eu vou ficar fortemente animado com essa compra? Quando a gente romper a região do 21 com 50, beleza, turma? Bom, passando agora para as nossas maiores baixas. Passando agora para as nossas maiores baixas, tá? Magalu. Ó, Magalu começou a acontecer o que a gente queria. Ela rompeu o nosso último topinho do 1 com 60. E agora, Patrick, arma na cabeça, compra ou vende? No caso de Magalu, eu peço para o cara tirar a arma da minha cabeça. Mas se ele insistir em deixar a arma na minha cabeça, eu compro, tá? Por quê? Porque a gente teve um início de quebra de estrutura. Eu vou até ligar um alarme no 1,40. Se bater lá, quem sabe a gente não tenta comprar uma colzinha, né? Se aventurar em coisas mais pesadas. Bom, partindo agora para pets, né? O nosso engarrafamento aqui, né? Nosso garrancho de enchente, tá? Bom, está aqui travado nessa região. E é o que eu vinha comentando com vocês. Não dá para comprar nem vender aí diante desse cenário de vamos fazer a fusão com a Cobase ou não vamos, tá? Então, ao que tudo indica para mim, esse ativo pode vir voltar para a região de 3,50. Assim como ele também pode avançar para romper aqui a região de 5,53 e ir lá para a região dos 6 reais, tá? Bem sem graça. Essa é outra que arma na cabeça. O que você faz? Eu peço para tirar a arma. E agora localiza. Bom, eu venho falando, né? Que ela tem espaço para baixo e que se começarem a bater nela, movida vai sofrer, tá? Bom, agora, região dos 44,47 é um suporte. Tudo indica que vai chegar lá. Suporte tem que comprar, não pode vender, né? Deixando o stop logo abaixo dos 41,90. Perdeu o 41,90? Próximo suporte na região dos 38. Fechado, turma? Bom, passando agora para os nossos índices. Ibovespa. Ibovespa, eu estava com o alarme ligado nos 129,200. Vocês acreditam? Para comprar put. Ele bateu 129 e caiu tudo para a mínima de hoje. Expectativa para a semana que vem. Assim que ele renovar a mínima de ontem, é vir buscar a região dos 125,900. Tudo bem? Passando para o nosso mini índice, a mesma dinâmica. Perdeu a mínima de ontem, a expectativa é vir buscar a região dos 127,300. S&P. Chegamos no nosso último respiro possível, tá? 5,2 com 30, 5,2 com 40, 5,2 com 50. Beleza, turma? Rompeu aí, já era. Vai romper a máxima histórica e com força. Bom, Patrick, o que a gente tem que esperar agora para a semana que vem? Ele pode tranquilamente realizar até o 5,1 com 60 e voltar a subir. Perdeu o 5,1 com 60, podemos ver maiores realizações no S&P, tá? Dólar. Dólar segue um pouquinho travado. Região de resistência virou suporte, tá? Então, ao longo da semana que vem, eu vou deixar o dólar um pouco de lado e olhar aí só para a região de 5,200, 5 e... Para comprar no 5,070. 130 pontos de amplitude que eu fico muito confortável, já que a gente já está com uma expectativa muito grande para a ata do Copom, né? E a gente pode sim ver ela balançar muito o dólar. Não acho assimétrico estar posicionado na moeda, nem na compra, nem na venda, até isto acontecer, tá bom? Bom, passando agora para o nosso Small 11, né? O outro garrancho de enchente que ainda não perdeu os 98, mas não teve nem um pouco de sucesso em tentar chegar na região de 108. Então, muita atenção ao perder os 98, porque vai abrir um espaço muito grande para o Small 11. Ah, Patrick, se semana que vem a gente bater 99, tem que comprar. Não dá para arriscar a venda. Ah, eu vou apostar que vai perder. Não, né? A gente busca por assimetria. É o stop barato, alvo longo. Então, no 99, tem que tentar, é comprar. Beleza, turma? Estudo Rapidex hoje, tem uma reunião agora. Mas, queria agradecer a presença de todos vocês ao longo dessa semana, tá? É semana muito difícil aqui pelo meu lado. E, acredito que para muita gente também, tá? Mas, a vida do trader é isso, tá? A gente tem que estar preparado nas fases boas, tá? E para as fases ruins também, né? Seguimos positivo no ano, entregamos uma parte, mas faz parte, tá? Vamos buscar tudo nas próximas semanas. E não é na ganância de clicar mais do que deve, não. É sendo metódico, é sendo extremamente disciplinado, executando aquilo que a gente estuda para poder ser executado. Beleza? Um abraço para todo mundo. Não tive nenhuma ideia nova hoje para o VT do Alex. Então, simplesmente, fiquem com a voz do homem. Bom fim de semana para todo mundo. Bom descanso e fui!